As vendas de vitamina C em Goiás aumentaram 178% nos três primeiros meses deste ano. Já a procura pela vitamina D cresceu 37% no mesmo período. Os dados são de um estudo encomendado pelo Conselho Federal de Farmácia. E essa corrida às farmácias foi provocada pelo medo do coronavírus. Muita gente busca nas vitaminas uma forma de melhorar a imunidade e evitar a Covid-19. Mas a presidente do Conselho Regional de Farmácia alerta que esse não é o caminho adequado. As vitaminas não funcionam como um antiviral. As vitaminas devem ser consumidas somente por aquelas pessoas que têm uma real necessidade. Produtos como as vitaminas C e D são suplementos de venda livre. O cliente chega na farmácia, vai até a prateleira, pega o produto, paga e leva para casa. Sem a necessidade de ter uma receita médica em mãos e até mesmo de falar com o farmacêutico. E é aí que mora o perigo de uma automedicação. O excesso de vitamina C pode causar reações como náuseas, dores abdominais, cólicas e até formar cálculos nos rins. O mesmo pode acontecer com a vitamina D. Às vezes o paciente vai ter mais efeitos adversos, ele vai ter mais danos do que benefício quando usar um medicamento. É por isso que a gente orienta sempre o paciente, para que ele não se desespere, para que ele não entre em pânico. As pessoas também compraram hidroxicloroquina e um vermífugo testados em pacientes com a Covid-19. Elas estocaram os medicamentos e eles ficaram em falta no mercado para quem realmente precisava. A saída da Anvisa foi passar a exigir receita na compra dos dois medicamentos. O ideal mesmo é manter bons hábitos alimentares, de higiene, usar máscara e manter o distanciamento social. Tomar bastante água, tomar o sol todos os dias são fatores que contribuem para que os nossos níveis de vitamina permaneçam dentro do normal e que a nossa imunidade esteja em alta.